Olá gente, tudo bem? Espero que todos vocês estejam de paz, bem tranquilos Passando aqui para contar uma discografia hoje do cantor e compositor Amado Batista E agradecer as belas audiências que vocês têm nos dado Passando aqui para contar uma primeira parte dessa grandiosa discografia Onde temos muitos discos gravados Mas antes deixa eu me apresentar Sou Ivan Sales, narrador aqui do canal Sala Histórias Variedades Passando para agradecer as belas audiências, os inscritos E convidar você a clicar no estourinho vermelho aqui embaixo de inscreva-se E em seguida você vem aqui no sininho e ativa todas as notificações Para cada publicação nova, sem ser avisado No sininho aqui E depois você deixa lá um comentário, sugestão de vídeo Muito obrigado pela audiência de todos vocês E vocês devem apertar, por que eu devo me inscrever? É para cada publicação nova, sem ser avisados Tanto aqui como lá na comunidade E deixa o joinha aqui nesse polegar para cima aqui E nós estamos contando hoje a primeira parte da discografia De Amado Rodrigues Batista O Amado Batista Ele que gravou 38 discos Sendo 28 inéditos com 28 discos de ouro 28 discos de platina E um de diamante E centenas de prêmios Que ele ganhou pelo Brasil afora Então a partir de agora Vamos à discografia ano a ano E qual disco A copilação O primeiro LP de Amado Batista De 1965 Levo o nome dele mesmo Amado Batista Com quatro músicas Chitozinho e Chororó Deus Naqueles Tempos E Lá Didi Retira os pecados Alimenta Este trecho é da música Deus O segundo LP de Amado Batista Foi Canto Amor De 1977 Cuja música que deu muito sucesso Tem um título bem curioso Desisto Obrigado a Desistir Cujo trechinho Este aqui O terceiro LP É Cementes de Amor Gravação de 1978 Cuja música de maior sucesso É Amor Perfeito Que alguns também chamam De Sala de Cirurgia O Fruto do Nosso Amor O trechinho dela É esse aqui O quarto LP de Amado Batista É de 1979 O Amor Não é só de Rosas Cuja música de maiores sucesso É O Julgamento Filhos do Zetão e outros Ouçamos um pouquinho Do Julgamento O quinto LP de Amado Batista É de 1981 Um pouco de esperança A música de maior sucesso É Carta Sobre a Mesa Que foi o grande destaque Daquele ano Ouçamos um pouquinho O sexto LP Foi gravado em 1982 E traz como título Sol Vermelho Que tiveram música de destaque Com o lixeiro a empregada E lista de compras Que é esta aqui O sétimo LP de Amado Batista É Pensando em Você Com a gravação de 1983 Que tiveram música de destaque Como Pensando em Você E A Voz do Vento Que ouçamos um trechinho agora O oitavo LP que Amado Batista gravou É Casamento Forçado Uma gravação de 1984 Cuja música de destaque É Casamento Forçado E Seu Mané Que é esta aqui Seu Mané Com licença da palavra O nono LP É uma gravação de 1985 Ceresteiros das Noites Que tiveram muitas músicas de sucesso Chance E Ceresteiros das Noites Que é esta O décimo CD de Amado Batista É Vitamina e Cura Uma gravação de 1986 Que ele fez várias regravações Neste LP Mas tem músicas inéditas Como por exemplo Vitamina e Cura Que é esta aqui O décimo primeiro LP De Amado Batista É uma gravação de 1987 Cujo título é Hospício É uma das músicas Títulos Ouçamos um pouquinho da música Nós precisamos entrar Num acordo O décimo segundo LP De Amado Batista É Dinamite de Amor Uma gravação de 1988 Cujo uma das músicas De mais sucesso É Dinamite de Amor Que é esta Eu quero uma dinamite Carregada de amor O décimo terceiro LP De Amado Batista É Escuta Uma gravação de 1989 Que tem Escuta Meu ex-amor Cola teu corpo no meu Que é esta aqui Cola teu corpo no meu Que a noite está gelada O décimo quarto LP De Amado Batista É Eu Sou Seu Fã Uma gravação de 1991 Com muitas músicas inéditas Eu Sou Seu Fã Um Arraso de Mulher Reclamando Sua Ausência Cara de Santa Império dos Sentidos E Princesa Vamos ouvir um pouco De Princesa Ao te ver Pela primeira vez O décimo quinto LP De Amado Batista É Um Pelaço de Mim Com a gravação de 1992 E 1992 Vida Cor-de-Rosa Quarto Negros Ouçamos um pouquinho Da Vida Cor-de-Rosa O décimo sexto LP De Amado Batista É uma gravação de 1994 Meu Jeitinho Que música sucesso Meu Jeitinho Não se afaste de mim E Amantes Que é esta O décimo sétimo LP de Amado Batista É Tum Tum de Saudade Uma gravação de 1995 Que trouxe muitas músicas de sucesso Como Processado por Amor Deu Medo Quem Foi o Ladrão Lá e Vem Ela E vamos ouvir um pouquinho De Tum Tum de Saudade O décimo oitavo LP De Amado Batista É uma gravação de 1996 Com o título é 24 Horas no Ar Tiveram as músicas Pra Que Tentar Fugir de Mim Papai Noel E a música título 24 Horas no Ar Ouçamos um trechinho O décimo nono LP de Amado Batista É uma gravação de 1997 Amar Amar Onde teve Quem é você Amar Amar Homem Descartável Vamos ouvir um pouco de Amar Amar Eu sou louco por você Nem preciso de falar